Essa é a maior repercussão neste momento, inclusive dos políticos. Eu até queria pegar nesse momento a repercussão dos presidenciáveis da morte de Jô Soares, até para perguntar para a Cristina a respeito disso. Coloca aqui no telão, por favor. A gente tem aqui, Lula se manifestou pelas redes no Twitter. Jô foi um dos atores, autores, comediantes e entrevistadores mais talentosos da história do Brasil. Seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias. Uma pessoa generosa, que por anos conduziu entrevistas, que foram um importante espaço de debate para o país. E aí ele colocando aqui a foto dele no sofá do Jô. Ciro Gomes também se pronunciou. O Brasil amanheceu muito triste, com menos motivo para rir e menos ágil no pensar. E é interessante ele colocar isso, dessa genialidade do pensamento rápido do Jô. Perdemos Jô, uma das maiores referências de inteligência, talento e humor. Descanse em paz, querido Jô. E receba de todos nós aquele carinho, carinhoso e agradecido beijo, bem gordo. Simone Tebbit também falou hoje que os personagens marcaram nossas vidas. E o Brasil aprendeu muito com a sua inteligência, meus sentimentos aos familiares e amigos. Dilma Rousseff também se pronunciou. E ela até citou aqui, quando eu estava sob intenso ataque da mídia e dos adversários políticos, pouco antes do processo do impeachment, em abril de 2016, foi o último ano, inclusive, do programa do Jô. Ele abriu o seu programa para me entrevistar, escreveu Dilma. E ela disse, foi uma conversa muito respeitosa e muito importante. Jô foi a única voz dentro da Globo disposta a me ouvir naquele momento. E disse, eu não me esqueço. Ele foi um democrata e era um artista de princípios. Escreveu a ex-presidente Dilma Rousseff, que lamentou profundamente a morte dele, dizendo que o Brasil perdeu um grande artista e ela disse que perdeu um amigo. O último a se pronunciar, e se pronunciou há pouco, foi o presidente Jair Bolsonaro. E ele abre dizendo, independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. Queria te ouvir, Cristina, sobre justamente o Jô e a política. A gente vê aí o presidente Bolsonaro falando, independentemente de preferências ideológicas, Jô deixava claro suas preferências ideológicas? Como é que era a análise dele em relação, por exemplo, a Jair Bolsonaro? O Jô era um democrata. Isso ele deixou sempre muito claro. Não há a menor dúvida sobre isso. E eu queria falar de duas características aí que ressaltam, que aparecem fortemente nos comentários, nessa repercussão entre os presidenciáveis. O Ciro Gomes falou que ele era ágil no pensar. Isso era uma coisa muito marcante, de fato, no Jô Soares. E, inclusive, no programa, a gente tinha que ter muita agilidade também para acompanhar o pensamento dele. Porque ele ia comentando e refletindo com muita rapidez as coisas que aconteciam. Era uma inteligência, de fato, brilhante. A outra coisa que eu quero destacar é justamente o Jô Democrata, antenado politicamente. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E quero destacar esse episódio mencionado pela presidente Dilma Rousseff. Porque, justamente, foi até na época em que eu fazia o programa. E lembro dele ter dito que sim, que ele ia entrevistá-la. Foi ao Palácio da Alvorada entrevistá-la. No momento em que... Ai, caiu a ligação. O impeachment, né? O bar era presidente. Oi. Não, estou te ouvindo. Retomou, retomou. Pode falar. Eu estava falando, acho que quando caiu, eu estava falando no episódio da entrevista com a Dilma. Sim, sim. Isso. Então, havia naquele momento aquele crescimento do movimento pró-impeachment. E o Jô disse, preciso ir lá e entrevistar a presidente. Foi e, por causa disso, ele sofreu ameaças. Ele foi ameaçado, recebeu a rua de onde ele mora, amanheceu com uma pichação de ameaça contra o Jô. E aí é que eu quero tocar nessa característica dele tão importante. A coragem, o desassombro com que ele defendia os seus pontos de vista, sempre a favor da democracia e da legalidade. O programa do Jô saiu do ar antes da eleição do Bolsonaro. O que eu posso dizer, respondendo a você objetivamente, com relação ao Bolsonaro, eu queria lembrar duas cartas, dois artigos que o Jô Soares escreveu na Folha de São Paulo, com muita crítica e ironia, mas sempre com muita elegância, ao presidente Bolsonaro. E, claro, algumas vezes, por telefone, nós conversávamos, de vez em quando eu telefonava para ele, saber como ele estava, o que ele estava achando do país. E, claro, ele era muito crítico ao governo Bolsonaro. Mas, como eu disse, o Jô sempre fazia crítica com muita elegância e com muito bom humor, com respeito à divergência, que é exatamente o que nós precisamos neste momento no Brasil e, por isso, uma pessoa como ele faz tanta falta.